Arthur, filho de Eliana, e João Marcelo Boscoli, de 53 anos, comemorou o aniversário de 12 anos de idade, com festão em um bufê em Moema, zona sul de São Paulo. O garoto posou para fotos com a irmã, Manuela, de 5 anos, e o padrasto, Adriano Rico, na entrada da festa, em meio à decoração do time de basquete norte-americano Chicago Bulls, feita pela decoradora André Guimarães. Boscoli chegou à festa do filho acompanhado de André, de 7 anos, do seu relacionamento com a pianista Juliana Agostini. Para o evento, a apresentadora do SBT apostou em um look preto, com um casaco dourado carregado de lantejoulas brilhantes. No último dia 11, Eliana declarou para o filho, sabe quando a gente ama tanto que o coração até aperta? Você sabe o quanto te amo. Falo isso todos os dias, mas este registro é para você ter certeza que sua mãe está aqui para o que precisar.